Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Tudo explodindo na alta, mas quando eu faço explodindo é literalmente explodindo na alta. Tá batendo aí 63, subindo 43%. A última vez que eu olhei aqui tá batendo 45.06 no 62, tá lá no 63,280 e já tá batendo mais do que esses 45% de alta em um dia só. Quando eu falo pra vocês ninguém acredita. Ranking 165, aí o volume entrou 160 milhões de dólares, o volume não é tão grande assim pra quantidade de turbo que tem. Pode ser que a gente veja o preço dela indo pra romper a máxima, olha que loucura. Você tem uma criptomoeda já em direcional de rompimento de máxima. Cara, se o Bitcoin continuar subindo o preço dela pode estourar a máxima dela histórica e ela buscar um alto valor aí. Então é isso que a gente tem pra hoje, pessoal. Eu vou trazendo aqui pra vocês. Eu sou o Raul Maru. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente tá aí em um padrão de forte crescimento de alta. Se ela for repetir esse fractal aqui, que é esse candle aqui, a gente vai ver o que? O preço explodir na alta, porque da última vez que ela deixou um padrão como esse, ela deixou uma nova máxima histórica aqui e chegou a casa dos quase um centavo de dólar. Se ela vem pra esse rompimento com toda essa violência compradora, tá? E aí você, candles de 40% em um dia só, a gente tem aí uma alta, teria uma alta próxima dos um centavo 674. Aí eu vou falar pra vocês, há uma grande diferença entre criptomoedas que estartam fortemente as suas altas com candles com muito volume, com candles muito grandes, do que criptomoedas que sobem exponencialmente devagarzinho, tá? A Turbo, toda vez que ela se propõe a ter alta, ela vem explodindo na alta, mas vem com muita força compradora. É uma das meme coins da massa aí, que a galera tá apostando pro futuro. A galera que tiver uma carteira de meme coin aí, pode ter uma carteira de mais de mil por cento de alta até o final do ano, que isso pra mim é uma loucura. Mas você já tem que ter comprado, porque pegar no meio do caminho aqui também é mais difícil. Por quê? Porque aqui começa o choro, tá? Porque a galera que comprar aqui, possivelmente, tá comprando uma região de topa e vai ficar chorando. Eu comprei Lobby, agora ela tá caindo. Eu comprei Doggy, ela tá caindo. Eu comprei Turbo, ela tá caindo. Porque você é um cara que não olha nada e vai no oba-oba da galera, em vez de olhar se tá perto de um topo ou não, quer comprar. A galera que tá ganhando dinheiro, começou a ganhar dinheiro, comprou o quê? O fundo, jovem Padawan. E o cara tá ali, todo dia, trazendo vídeo pra vocês. Então, vocês têm que focar o quê? Comprar fundos, comprar metade do caminho, mas nunca comprar o topo, tá? Topo aqui é furada, é uma coisa mais difícil de se trabalhar. Então, a gente tem aqui no gráfico diário, dois dias de reversão brutal. E eu falei sobre essa reversão no meu último vídeo. Se rompesse esse topo aqui, o preço ia acelerar muito forte. O senhor não esperava que ia acelerar forte desse jeito aqui, tá, pessoal? Então, a gente tá aqui o quê? Já marcamos a reversão de alta. O que eu espero do preço agora? Que a próxima semana ele venha rompendo tudo sem parar. Se o dia de amanhã romper esse topo, esquece. Ela vem pra romper essa máxima histórica aqui. E aí, a gente tá vendo a criptomoeda com forte alta. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores. Pode ser que antes dessa alta, ela faça um pullbackzinho de leve, na média móvel de 50. E aí sim, ela estarta aí aquela alta infinita. Mas a próxima semana promete alta infinita. Se você achar que pode ser certo. Da última vez que isso aconteceu, você viu o preço que disparou numa alta semelhante a essa. O preço ter um diazinho de queda e o preço explodir na alta. Então, eu ficaria de olho no forte volume que ela vem apresentando pro diário, tá, pessoal? Ela vem começando a aumentar o volume. Provavelmente, esse volume vai ser maior do que o volume anterior. E se você ver ela imprimindo volume como esses aqui, aí sim você vai ver o preço explodir. Todos os indicadores estão virados pra alta e tá tudo virado pra alta. Então, a gente vai ter alta aí de mercado, tá? Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui.